bom eu tô com a fechadura aqui ó ela não fecha até o fim ela tá enroscando ela chega só até uma parte tá vendo ela tá com problema de fabricação tá vendo ela não fecha toda então conforme ela fica desse jeito ela fica prendendo a pessoa dentro da porta ela tem que ficar puxando a camela toda hora para poder abrir eu vou fazer aqui uma gambiarra de um jeito que é para poder essa fechadura chegar até o final vou pegar um arame dessa grossura mais ou menos vou introduzir ele aqui dentro desse eixo aqui ó vou introduzir ele aqui antes da agola vou colocar ele com duas chaves de fenda fina e uma grossa mais ou menos eu vou dobrar o bico dela com alicate aqui assim ó fazer um anelzinho com esse anel eu vou enfiar ele aqui dentro vou enfiar esse anel aqui dentro e fazer uma argola e aí tá preso aí com essa chave de fenda um eu vou empurrando e a outra eu vou puxando o bico para fora ó segura aqui com uma e a outra eu vou empurrando ó eu seguro segura com uma e uma chave de fenda eu seguro o bico lá e a outra eu vou dobrando e aí eu vou dobrando vou dobrando e eu vou empurrando ela para dentro aí ela vai virar uma argola um ela vai virar uma argola lá dentro com essa argola eu vou segurando ela vou fazendo estilo uma mola uma molinha que é para poder aumentar o espaço lá dentro e encurtar o eixo o eixinho aqui de dentro que é esse eixo aqui esse eixinho tá vendo encurtar o espaço dele lá dentro para quando eu prender a tramela aqui ó esse espaço vai ser menor então o eixo vai diminuir com o eixo diminuindo ela vai ter pressão para puxar o trinquinho todinho para dentro tá vendo e aqui eu já deixei pronto eu já fiz aqui né eu coloquei amor o arame dei duas voltas em volta do eixo cortei com a turquesa turquesa e ela ficou um arame aqui ó o arame aqui dentro não sei se vocês podem perceber tem um arame aqui dentro ó eu fui enrolando ele e fiz uma fiz uma agora uma molinha lá dentro com essa molinha agora eu consigo puxar o eixo até o final tá vendo ó tá vendo o eixo fechou todinho a senhora que era dona dessa casa ela tava tendo um problema porque o eixo não chegava até o fim e ela ela ficava presa dentro do banheiro com essa situação agora o eixo vai chegar até o fim tá vendo e ela não vai ficar mais presa essa solução básica né que a gente a gente aprendendo aí a gente vai conseguindo consertar as coisinhas dentro de casa é fácil de aprender e uma situação que isso acontece muito porque quando se usa muito essa tramela aqui ó ela vai desgastando um dente que tem aqui dentro ela vai desgastando e vai diminuindo vai diminuindo o eixo acaba ficando maior nessa situação que o eixo fica maior aqui ó e acaba com que acaba com com essa tramela não conseguindo fechar toda é abrir toda ela fica enroscando ela fica ela chega até aqui ó ó aí se ela chegar até aqui ó não fechar não abrir toda ela não chega até o final aqui que acontece a pessoa vai ficar presa dentro do banheiro ela tem que vir até o fim para poder abrir porque ela tem que ela fica ao reverso da porta essa parte aqui e a maioria das vezes as pessoas até arranca isso aqui fora com medo de ficar preso aqui dentro do banheiro e coloca um trinquinho sendo que a solução é bem fácil né é só colocar esse araminhozinho aqui dentro tem que ser um arame mais ou menos um pouquinho grosso que é para poder o dente pegar o dente e ver esses dentinho aqui ó deixa eu ver se eu arrumo um lugar claro aqui ó para mostrar o dente deixa eu ver aqui é uma situação que é um pouco difícil de de analisar e aí ó ó lá coloquei o araminho dentro tá vendo ó tem um araminho lá agora com esse araminho que eu fiz aqui dentro ó o dente o dente ficou maior o dentinho que eu tô falando é esse dente aqui ó tá vendo esse dente esse dente agora ele vai prender no araminho e vai conseguir empurrar a tramela até o fim ó aí vai vai conseguir fechar com que a fechadura chegue até o final porque isso aqui é defeito de fabricação tá vendo no normal esse dente sempre é maior mas essa peça aqui veio com defeito e a porta é nova fechadura é nova tudo bem então quem gostar desse vídeo dá um joinha aí que a gente gosta né obrigado tchau 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 tchau